Não pesávamos mais nessas festas, acho que essa é a última que fazemos, porque essas coisas, tudo em coisas outras, penso que nós conseguimos administrar sem ter festa, mas a parque religiosa sempre teremos vagar sabidos, mas essa esperamos que seja de fato. Se puder participar lá, ajude os irmãos que lá estão, porque esse dia de todo mundo será para o nosso bem, quem sabe não teremos as moscas aí no mês do verão, esse é possível. Com o ar que nós esperamos colocar aí, vamos ver se é possível. Se você for comprar um cartão, não se preocupe, não precisa ir no caixa, só levantar a sua mão, tem um pessoal com uma aquilinha lá, já vai dar um bilhetinho para você ali na hora, então não precisa ficar esperando lá no caixa. Se for no caixa, ainda precisa ir no dinheiro, não tem outro jeito de fazer. Então pode fazer assim, no modo que você achar melhor. Mas não esqueça de ser bem pequenininho, bem conosco, participar nos outros dias do nosso gobernaio. Obrigado pela nossa participação católica e também aos ministros, que viveram conosco a homenagem a Nossa Senhora antes da Santa Miss. Senhor Jesus, atone com a Vossa divina misericórdia os perigos que nós... Obrigado. Obrigado.